salve galera aqui é o tom meu vídeo ta aqui em secções imensiais deixa lá como eu ai se postou esse vídeo novo aqui ó se ligou? ta lá o vídeo meu mano hoje é é o youtube ta ai o novo meu ai ó de novo aqui tudo novo do meu meu fomeias meu homem é natal hoje é hoje de natal galera hoje é de natal meu amigo meu primo meu nome dele é lucas bedugrog beleza se gostou tudo dele deixa o link ai se gostou desse vídeo aqui se gostou desse vídeo aqui se gostou desse vídeo massa se gostou deixe o sininho ai se gostou mais deixa o sininho ai beleza outro vídeo meu deu um novo aqui já ta aqui entendeu ta aqui na é protocol parceiro se gostou desse vídeo meu ai se gostou do sininho aqui ai ó olha se gostou do sininho no sininho se gostou do sininho se gostou do sininho se gostou do sininho não tem nada o do novo também, que ta lá, vou fazer iraculina, paz iraculina e amedora rocha, beleza? deixa na comigo ai, se você gostou, beleza? esteja novo aqui agora, se gostou mais do vídeo aqui, ou do vídeo, se goste mais, se gostou mais, vai acerrar, vai lá atrás, se eu amo, ou do canal, minha mão foi soltada, beleza? ou do vídeo, ou do vídeo, foi, foqueou, ou do vídeo, fazer ou do vídeo também, esqueci o nome, entendeu? galera, se gostou do vídeo, mano, clique lá nas redes sociais, que ta lá, beleza? clica assim, beleza? se gostou do vídeo, beleza? vou dar 11, vou dar 11 e meia, meu dia, beleza? outro vídeo, beleza? outro vídeo massa, de vocês ai, se gostou do vídeo ai, valeu? se gostou do vídeo, eu sou do vídeo, é outro vídeo, é outro vídeo, é outro vídeo, beleza? beleza? valeu, fui!